E aí galera, eu falo Marinal, sempre providenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho aí de CV13, tá? Fazia um certo tempo que eu não providenciava nada a respeito desse sende vila, porém eu participei de uma guerra mista aqui onde eu fui com várias CV13, eu ainda mantive algumas contas nesse sende vila, até porque eu gosto de jogar todos os CVs e também providencia bastante conteúdo, e basicamente foi isso daí, tá? Tô aqui no Inner Pencils, nós jogamos contra um clã, acho que japonês aqui, um nível extremo aqui, é, um clã japonês. O CV13 ficou um pouco mais forte a parte defensiva, por quê? Porque basicamente não teve nenhuma modificação em tropas, porém na doação do castelo do clã, na defesa, tem level de tropa mais alto agora, entendeu? Por exemplo, ó, o que veio, Barba e Arqueira, mas esse aqui não tem level pra CV13, então o que veio basicamente de tropa, que foi o Quebrador de Muro, a Curadora, basicamente a Valk, né, o Servo e também o Baby Dragon, isso daí não funciona tão bem pro ataque, pra você pegar no castelo do clã, entendeu? Mas pra defesa, então agora você tem que lidar com Super Servo level 10 no castelo, Golem de Gelo level 6 e talvez até Baby Infernal level 8, entendeu? Então deu uma certa fortalecida, tá? E mais em si eu consegui fazer 4 barra 4 nessa guerra, tá? Tô aqui com a Spartax, a Hulk e a Marinal aqui, tá? A Spartax eu fiz 2 barra 2, deixa eu ver, DPT na 10, na 11, na 13 e na 14. Eu vou mostrar os PT's na ordem com o que eles foram acontecendo, tá? Na Spartax eu dei PT de Zap e Lalum, tá? Uma das configurações que eu mais costumo utilizar, eu até poderia ter pego o Veneno Full no castelo, tá? Eu peguei 2 gelos, ainda tô acostumado, né, com a configuração antiga, então algumas modificações eu posso fazer, né? Acabou que eu fui com o Veneno que não era maximizado, mas não teve tanta preocupação. O que fortaleceu bastante os ataques foi o fato da Rainha entrar no Muro Bugado, isso aí fortaleceu. Eu tô usando com uma frequência extrema, tá? Porque o pessoal não ajustou muito o layout e agora a Rainha entrando no Muro Bugado tá extremamente roubado. Então o pessoal fazia muito essa configuração aqui porque a Rainha rodava e não pegava o CV. Agora ela pega, entendeu? Deixa eu só dar um grau aqui na câmera, ó. Então peguei o disseminador central com os dois dispersores, ó. Né? Porque cria um excelente afunilamento. E agora eu vou fazer a Rainha pegando o CV e o Rei com a Heroína pegando o disseminador inferior ali, ó. Perceba, ó. Aqui, ó, essa configuração de Rainha eu jamais teria feito antes, né? Aqui teria que usar um Super Queme. Mesmo assim, era complicado quebrar porque o Super Queme ele vinha meio doença, tá? Porque ele vinha pra Torre Arqueira, às vezes ele não quebrava o Muro. Só que agora é bem de boa. Rei com a Heroína pegando aquela parte pra criar o direcionamento. Ela tem modo 5. Ela não é preocupação nenhuma, tá? Porque ela não atrapalha o drop. Então eu consegui criar o afunilamento aqui. Eu deveria talvez até ter usado uma invisibilidade peruína. Eu acho que eu ataquei esse layout já com Scout. Eu já ataquei com Scout porque eu sabia que não tinha Caveira. Entendeu? Sabendo que não tem Caveira, aí não precisava da invisibilidade. Mas geralmente esse tipo de Suicide é bom levar uma invisibilidade. Eu gosto bastante. Porque mesmo que tenha duas ou três Caveiras, se você joga a invisibilidade bem posicionada, a Heroína foca direto no Disseminador. Ela nem foca nas Caveiras. Entendeu? Então, e a Rainha entrou aqui certinho pra você ver. Ainda desarmou o Tornado. Agora o drop tá direcionado. Embora tem duas múltiples pra finalizar, o que não é... É muito bom, né? Não seria o ideal. Mas eu tenho o Poder Guardião aqui pra esse drop. E fui dropando alguns balões lá naquela TI. Dropei o Lava aqui por baixo. Tenho o balãozão ainda. Saiu Serve Caçadoras. Essa configuração... Você mata dessa forma? É Raio na Caçadora e Veneno no Cervo. Até que acabou... Ficou uma certa doença aqui esse Cervo aqui, tá? Ó, e a Caçadora... Eu soltei um pouco depois. Eu demorei aqui. Eu devia ter usado a Caçadora junto com o Poder Guardião. Mas, felizmente... Ó, é exatamente por isso que eu não peguei a Rainha. Não, eu... É, eu não cheguei a pegar a Rainha, mas eu acho que o Cervo finalizou. Ficou meio puxadinho aqui o final, né? Mas eu ptzei, então... Utilizando algumas coisas novas aí, tá? Como... Principalmente esse bug da Rainha, tá? Entrando no... É... No muro nível extremo. Então, acho que isso aí foi uma configuração top, tá? O próximo pt foi na base número 11, tá? O dpt com a Hulk aqui. Aqui eu fiz um drag-bat padrão, né? Drag-bat que eu sempre gosto de executar. Embora essa base tinha duas besta de modo aéreo, né? Mas tinha duas infermodos single. Sempre que tem duas single assim, eu já começo a pensar um pouco mais em variações com o LALUN ou bats, tá? Principalmente quando você consegue finalizar um bom setor, tá? Com os bats. E aqui, particularmente, o que eu fiz? Eu aproveitei que o poder da heroína batendo na besta já pega a TI. Tá vendo? Se eu usar aqui nessa posição. E aqui também vou aproveitar o muro bugado. Porque daí se eu solto a Rainha 6 aqui, ela já vem pro CV. Ela entra nesse... Nesse... É... Buraquinho de muro aqui, ó. Ela vai entrar e já vai pegar o CV. E eu gosto muito de fazer drag-bat pegando o CV. Porque depois você tem uma margem muito boa. Porque você pode entrar com o drag por qualquer posição. Não precisa muito se preocupar em garantir o CV. Entendeu? E... Você também tem o poder guardião. Você pode usar no postimento que você quiser. E aí eu particularmente gosto de usar no centro do layout. Então... O drag iria estar muito bem direcionado. De cospo, dispersor. Entrar nessa posição. E aí o drag chegar até a multi. Pegar essa parte. Porque o final do layout... O bate pega de boa. Eu consigo soltar bate direto em cima do disseminador. E congelar a Torre do Mago. Aí basicamente acabou o dano em área da vila. Entendeu? Eu só precisava garantir que o drag chegasse até a multi central. Só pra dar aquela fortalecida, tá? Então o que eu fiz aqui. Afunilei. Safe. A própria heroína iria criar o afunilamento. Dessa lateral. Porque ela já iria direcionar a rainha. Então eu vou soltar a rainha. Aqui, ó. Joguei um raio em terremoto. Só pra conseguir dar um dano ali, ó. Soltei a heroína primeira e a rainha, tá? Eu nem usei golem de gelo. Acho que... Nem precisava muito aqui. Então... Aí o poder da heroína vai pegar... Aqui, ó. Essa posição. Pegou a besta dispersora. E o rei aqui, tancando e limpando essa lateral. Porque... É... Talvez debisar muito do rei aqui, né? Eu soltei ele aqui, mas por garantia. Porque eu não tô treinando muito, assim, com relação à rainha. Fiquei meio preocupado. Será que ela vem aqui? Mas... Ela veio muito bem posicionada. Agora o próprio drag. Afunilando essa lateral. Soltei, ó. Os balões. Soltei também o... Ó, eu demorei no guardião aqui. Eu esqueci do guardião aqui, ó. Aqui foi uma nubice aqui, ó. Eu demorei, ó. Aí acabou que eu tive que... É... Usar o poder do guardião. É... Ficou meio doença. O balãozão pegando essa era aqui também, né? Só pra criar um direcionamento um pouco melhor, ó. Praticamente todos os drag lá no meio. Viram como o drag entrou muito bem direcionado. E costa pro dispersor. Numa lateral compacta. Porque eu usei os heróis pra pegar essa parte. Reduzi a lateral. Drag entrou só nesse compartimentozinho pequeno. É assim que você quer entrar com drags, tá? É... E... Aí acabou a vila, ó. Bate, ó. Ali o mago protegiu o disseminador. Então eu tive que congelar. E já era. Ah, sobrou 5 milhões de drags aí. Ó, acho que sobrou uns 10 drags. Talvez até mais. Então foi o PTzinho de drag bate. Que eu executei aí com a Hulk. E agora teve o PT no número 13 e no número 14. Vamos ver o número 13 aqui, tá? Aqui o Fizap Lalum também. Tá? Nem lembro como é que foi o Fizap Lalum. Inclusive essa base aqui tem as duas multis. O que que eu executei aqui? Vamos ver. Eu até esqueci desse... Ah, tá. Aqui eu peguei a multis central e eu suicidei o CV. Eu fiz novamente o bug da rainha entrando no muro. Então... E eu botei o rei entrando junto com o heroína. Vou pegar o disseminador, se não me engano. Então aqui eu gosto muito de fazer esse tipo de Fizap Lalum. Funciona muito bem também em CV 14 atualmente. Que é você espalhar os heróis. É uma vez que você entrar com os 3 heróis na mesma posição. Você pode fazer uma entrada de rei heroína e a rainha pega um do outro setor. Isso aí funciona muito bem. Então aqui a rainha vai pegar o CV sozinha. Porque perceba que não tem Tesla em volta do CV. Não tem besta irritando também. Ó, perceba. Essa besta demora muito tempo pra agir. Essa aqui tá longe. E não tem espaço pra ter Tesla. Então a rainha com um golem de gelo. A minha ideia era que ela iria conseguir pegar. Tanto que eu usei um baby também. Entenderam? Aí... Ah, não. Eu não usei o casal pegando o disseminador. Porque eu... É, na verdade eu não usei heroína pegando o disseminador. A minha ideia inicial era pegar aqui. Só que aqui é estranho, né? Pro rei entrar. Eu não imaginava que o quebrou de muro ia quebrar na torre do mago. Eu acho que se eu soltasse o quebrou de muro aqui. Ele iria quebrar na torre arqueira. Aí ia dar uma certa doença. Então aqui tem um posicionamento monstro pra suicidar a rainha. Você vê basicamente sozinha. Aí depois eu fiquei pensando. Onde que eu vou usar a rei heroína? Aqui era meio estranho. Porque o quebrou de muro iria quebrar na torre arqueira. Porque o muro é aberto aqui. E o rei não podia rodar. Porque senão iria ficar muito complicado. Ele não ia tancar a heroína certinho. Então eu pensei. Eu vou soltar o rei heroína aqui. Nessa TI. Aí eu entro aqui e pego essa TI. Depois eu consigo dropar o balãozão. Tancando esse disseminador. Porque não tem defesa aérea aqui. E eu dropo por baixo pela águia. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu aproveitei muito bem o fato do CV estar completamente exposto aqui. Rainha com Ice. Até acabou que ficou uma certa doença aqui. Porque a rainha subiu sem pegar aquela torre arqueira. Mas vai entrar no muro bem de boa. E aqui eu funilei. Peguei o CV. Eu vi que tinha um monte de tesla. Aí tive que improvisar a heroína rápido aqui. E já usei o poder. Aí o casal entrou aqui. O outro casal. Acabou que o rei largou da rainha. Agora está só com a heroína. Acabou que ripou o relacionamento. E foi vindo aqui. E já era. O drop estava meio doença. Não estava aquela coisa. Porque quando chegasse lá em cima o drop ia espalhar. Esse é um tipo de drop que não está muito bem direcionado. Porque perceba que você vai dropando aqui por baixo. Quando chega lá em cima tem coisa na esquerda e na direita. Então como que eu lidei com isso? Eu soltei o balãozão no lado direito. Entendeu? Para tentar dar aquela compensada. Porque ficou meio sendo a sua. Eu pensei em dropar por cima também. Só que ia ficar a águia para o final. Além do fato de ser um pouco mais difícil de eu pegar a heroína por cima. Porque tem o rei aqui nessa lateral. Eu teria que soltar o guardião nesse lado. Eu acho que por cima também seria uma opção interessante. Só que quando eu pegava a águia um pouco mais cedo. Acabou que eu meti o louco. Soltei. Lave o balãozão. Ah, o balãozão até acabou que foi cenas fortes aqui. Mas eu finalizei. Então, estou gostando bastante dessa configuração. O pessoal vai ter que fechar todos os muros. Deixar esse tipo de muro no CV. Já era. E agora vamos ver o último PT. O último PT foi de Super Bruxa. O PTzinho de Super Bruxa aqui. Embora essa base tinha duas Infermod 5. Mas eu imaginei que tinha um direcimento monstro. Até porque eu consigo pegar uma TI. Apenas com os raios aqui. Eu não tenho besta junto com a TI. Então, eu gosto muito quando eu pego TI. Principalmente TI em modo single. Nesse tipo de configuração atual. Então, o que eu fiz aqui? Aqui percebo que... Acho que tem um possuído meio estranho. Porque eu tenho que usar um QM roubado. É, foi exatamente isso. Eu usei um QM roubado aqui. Porque o QM aqui vai para a cabana. Aí, indo para a cabana, ele passa bem colado no muro. Aí, o disseminador e a arqueira... Entendeu? Matam ele e ele abre o muro com perfeição. Então, embora a rainha esteja entrando nos muros abertos. As outras tropas não entram. A bruxa vai rodar. Então, aqui eu preciso quebrar o muro de um jeito ou de outro. Então, talvez o muro bugado funcione em algumas configurações. Funcione para dificultar a entrada do super mago. A entrada, né? Acho que das pecas não vai fazer muita diferença. Mas tropas de range, como super mago, super bruxa e bowler. Vão ter uma certa dificuldade em entrar no muro. Entendeu? Embora a rainha vai entrar com mais facilidade. Então, eu quebrei. Joguei primeiro aqui, soltei o Arden. Porque eu tenho que soltar primeiro... Ah, aqui eu fiz uma nobice, velho. Aqui eu já saí louco aqui. Eu soltei... Eu soltei... Não, aqui foi muitas cenas fortes. É porque eu não estou executando super bruxa. Esses últimos tempos eu fiz essa doença, tá? E percebo que a super bruxa funciona geralmente dessa forma. Não tem dano lateral daqui de cima. Tá vendo? O canhão não vai irritar. Eu vou entrar aqui e vou girando. Você sempre vai fazendo esse tipo de trajeto pela vila sem dano lateral. E... É muito simples aí, tá? Quando a bruxa não é alvo de dano lateral, acabou. É só você ir protegendo ela. Aí eu usei a barraca aqui. Eu usei a barraca rápido porque eu precisava limpar rápido a parte da águia. Porque eu queria fazer uma quebra de muro no coletor de lixir. Daí as tropas iam bater na águia e eu subir. Porque a minha ideia era que não iria ter nada nessa lateral. E houve uma modificação... Do que eu tô usando agora na barraca pra CV13. Talvez até comece a usar pra CV12. Que é pegar a Valky, tá? Por que pegar a Valky? Porque a Valky ganhou um novo level. Ela já era forte antes. Entendeu? Agora ficou mais forte ainda. Então você tem a opção de pegar a Valky. E eu achei uma configuração top, tá? Até porque o Valky não iria ter tanta função aqui nessa lateral. Eu acho que o novo level de Valky vai dar essa fortalecida. Então eu peguei um monte de Valky. E eu aconselho, né? A menos que tenha um posicionamento muito monstro que você vai realmente... Até porque nessa vila me deram usar a heroína no outro lado, né? Pra pegar essa besta aqui, ó. Pra pegar essa lateral. E... A menos que você tenha um excelente motivo pra usar o Ralky. Na grande maioria das vezes eu acho que Valky vai ser um pouco mais efetiva, tá? Então... Acabou, ó. Chegou ali. Todo mundo lá no meio. Poder da Rainha. Peguei o CV. E já era, ó. Sobrou uma quantidade extrema de tropas aí. Sobrou as Valky também ali, ó. E esse foi meu PTzinho em CV13. Então pra quem ainda tá jogando CV13. É um CV que eu gosto bastante. É um CV que em si tem uma dinâmica parecida com a do CV14, né? Porque já tem o disseminador. É meio que um CV que vai dar aquela... É preparada a amostra. E é sempre bom dar... É... Aquela atenção, né? E então foi isso daí. É... Pessoal, não esquece de deixar o meu código, tá? Meu código marinal. Pra dar aquela fortalecida a amostra. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí nos vídeos. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.